Eu acho que ela vai estar sempre em meu quarto, deitado no meu lado, sem poder tocá-la, mas eu estarei sempre olhando para ela. Essa presença imaginária que me acompanha todos os dias da minha noite, quando ao meu leito da cama me deito, ela sempre está ao meu lado. E essa canção reflete as minhas madrugadas frias em seu corpo, a sua presença imaginária e gelada, sem tocá-la, eu a vejo. Olhei o tempo eu devei, nem esconde, nem esconde, tudo sempre de volta vem com a esperança, sempre ao longe, sempre ao longe, quando sempre sofre o anelirá. Na recordação, ouvindo canções que um dia no seu lado, tudo era felicidade. Felicidade, felicidade. Felicidade, felicidade. Não demore logo, meu som não bate, meu som não bate. Felicidade, felicidade. Vejo-me só quem é ela que me socorre, me socorre. O silêncio tomou meus ouvidos também poderá, eu estou na insônia. É altas madrugadas, me deleito com sua presença imaginária Ela dorme sempre do meu lado, no toque suave, sem nenhuma pressa O sono fecha meus olhos lentamente, fazendo dormir Sem ela eu durmo Não demore logo, meu sono bate Vejo-me só quem é ela, quem me socorre O silêncio tão nos meus ouvidos, também puderá eu estomar insônia É altas madrugadas, me deleito com sua presença imaginária Ela dorme sempre do meu lado, no toque suave, sem nenhuma pressa O sono fecha meus olhos lentamente, fazendo dormir Sem ela eu durmo Sem ela Sem ela E quando ela aparece nos meus sonhos, eu durmo tranquilamente nos braços da alma Sem ela Sem ela Sem ela Tchau, tchau.